Música Olá, o tempo de espera nas filas dos principais aeroportos do país teve uma redução de 35%. Os dados foram divulgados pela Comissão Nacional de Autoridades Aeroportuárias. No NBR Entrevista recebemos Guilherme Ramalho, ele é secretário executivo da Secretaria de Aviação Civil. Olá, secretário, muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Muito obrigado, Carlos, agradeço o convite. Estamos à disposição aqui para conversar sobre a Conaero e qualquer outro tema da aviação. Bom, então para a gente começar, a gente sabe que o brasileiro já tem alguns anos e está viajando mais de avião. Os aeroportos já conseguiram absorver essa nova demanda? Você tem toda a razão. O Brasil, na verdade, nos últimos 10 anos viveu uma grande transformação da aviação civil. A gente costuma dizer que ela deixou de ser um transporte de elite para passar a ser um transporte de massa. Nos últimos 10 anos, como eu disse, nós passamos aí de 37 para 111 milhões de passageiros. Triplicou a quantidade de pessoas que viajam nos nossos aeroportos e o futuro indica que essa tendência vai continuar. Nos próximos 20 anos devemos triplicar outra vez. Então, eu diria que nos últimos 3, 4 anos fizemos um esforço muito grande, não só de expansão da infraestrutura, que resultou aí na expansão dos principais aeroportos, com mais tecnologia, com mais área para os nossos passageiros, mas também um esforço muito grande para a melhoria da gestão, para a integração dos órgãos públicos, para uma boa harmonia, para uma boa interação entre companhias aéreas, operadores de aeroportos. E esse é o trabalho que nós temos tentado desenvolver, acredito que com bons resultados. Bom, apesar de todas essas mudanças, quais são os problemas que ainda persistem e que precisam ser resolvidos? Como eu disse, é um setor que tem crescido a taxa superior a 10% por ano, vai continuar a crescer dessa maneira. E o nosso grande desafio é a expansão da infraestrutura. Expansão da infraestrutura com qualidade, com modernidade, para o passageiro, independente da localidade do Brasil onde ele estiver, ter acesso a um aeroporto de qualidade, ter acesso a um serviço aéreo de qualidade, para que ele possa fazer o seu transporte, transportar a carga, enfim, se locomover pelo território nacional com segurança, com comodidade e sempre com muito conforto. Bom, vamos falar um pouquinho do trabalho da Conaero, que é a Comissão Nacional de Autoridades Aeroportuárias, comissão que foi criada em 2011. Que balanço que é possível fazer dessas ações? É, acredito que a criação da Conaero veio como uma resposta dos órgãos públicos a essa nova realidade do setor. A Conaero é uma comissão nacional que reúne os principais órgãos públicos que atuam nos aeroportos. Então, a Secretaria de Aviação Civil, a Agência Reguladora da Aviação Civil, a ANAC, o operador dos aeroportos, mas também a Polícia Federal, a Receita Federal, a Vigiagro, a Anvisa, os órgãos centrais de governo, como a Casa Civil, o Ministério do Planejamento, enfim, é um esforço de todos os principais órgãos que atuam nos aeroportos para dialogarem, para discutirem junto as suas políticas, para haver uma integração da informação, compartilhamento de dados, para que o passageiro, a companhia aérea não tenha que fazer coisas repetidas, prestar informações para diversos órgãos, para que o planejamento seja integrado. Tivemos aí os grandes eventos, enfim, para que se estabeleçam metas de qualidade de serviço nos aeroportos, a partir da informação. Então, uma das principais medidas aí da Conaero foi a instituição de uma pesquisa de satisfação que é feita nos nossos principais aeroportos, numa base praticamente diária, nós divulgamos a cada três meses, medindo a percepção do passageiro com relação à qualidade do serviço prestado naquele aeroporto. Isso envolvendo mais de 40 itens de satisfação, vai desde a climatização até a qualidade do serviço de estacionamento, até a qualidade da oferta de alimentação, preços. Acho que essa fila de check-in, imigração, imigração, restrição de bagagem, tudo que compõe a experiência do passageiro no aeroporto. Então, a Arquitica Conaero foi criada com essa finalidade de promover uma harmonização da compreensão da importância da atuação de cada órgão no aeroporto e fazer com que os órgãos atuem em conjunto, não só em nível nacional, mas no próprio aeroporto, tendo como missão final sempre o bom atendimento ao passageiro. Os órgãos públicos atuam no aeroporto para que o passageiro possa se deslocar com segurança, para que a sociedade brasileira saiba que ali a Polícia Federal vai atuar, a Receita Federal vai atuar e que o passageiro que estiver só no seu transporte de lazer vai poder se locomover com a maior tranquilidade. Secretário, o que é esse projeto de eficiência operacional nos aeroportos? Como é que ele vem sendo implantado? O projeto de eficiência foi uma das primeiras medidas tomadas na Conaero, que se destinou a implementar ações, como o próprio nome diz, que melhorem a eficiência nos aeroportos, sem necessariamente envolver as grandes obras. Estavam, no momento, com muitas obras em andamento, só que precisávamos de resultados imediatos. Então, o projeto de eficiência se destinou a analisar os principais fluxos dos aeroportos, então, vou dar exemplos aqui, a fila de check-in, fila de raio-x, fila de restrição de bagagem, fila do processo de imigração e fazer uma análise de lógicas de layout, de procedimentos de gestão, que levassem a uma redução do tempo médio de processamento dos passageiros em cada um desses fluxos. Os resultados foram espetaculares. Nós implementamos nos principais aeroportos do Brasil, nos seis, sete principais aeroportos do Brasil, inicialmente, e, na média geral, tivemos uma redução de tempo de 35% nessas filas. Aí, quando você analisa caso a caso, chegou a casos em que tivemos redução de 70%. Isso com medidas de gestão, aumentando, às vezes, uma fila, mudando a localidade, aumentando turnos ou frequências. Enfim, foi uma medida que mostrou que a gestão, às vezes, é o principal instrumento para ganho de eficiência. Bom, o foco agora vai ser as festas de fim de ano, né, movimentação dos aeroportos, Reveillon, Natal. É, o nosso setor tem, nós brincamos, todo ano tem quase que uma Copa do Mundo, né, que são as operações de fim de ano, as pessoas, por bem, no fim de ano, viajam a lazer para encontrar suas famílias. Então, é um momento tradicional de pico nas nossas atividades. Aeroportos cheios, nós gostamos disso, mas temos que nos preparar adequadamente. Desde 2011, nós todos os anos temos feito operações de fim de ano, onde há um planejamento específico de alocação de recursos humanos por parte dos órgãos públicos, de horários especiais, de medidas que não são as usuais, mas que garantam atendimento adequado a esse período do ano. E você veja, em 2010, o índice médio de atrasos do setor foi superior a 20% no mês de dezembro de 2010. Se não me engano, foi 20,7%. Em dezembro de 2013, nós tivemos um índice inferior a 8% de atrasos, 7,9% de média de atrasos no país. Isso em quatro anos, e a redução foi absolutamente constante. Na Copa do Mundo, que é um outro momento de pico, nós tivemos um índice médio de atrasos inferior a 7%, de 6,8%, 6,9%. São índices abaixo dos melhores padrões internacionais e acho que é um índice que retrata com bastante clareza esses avanços de gestão que nós temos tido nos aeroportos e a percepção direta do passageiro, que é quem se beneficia de atrasos menores e dessa maior pontualidade. Bom, já que você falou em Copa do Mundo, o que a experiência com esse grande evento mostrou? É, além desse grande crescimento geral que nós tivemos na aviação civil no Brasil, a qual me referi mais cedo, o Brasil nos últimos anos tem sido brindado com a recepção de grandes eventos internacionais. Então nós tivemos em 2012 a Rio Mais 20, um evento de alta complexidade do setor aéreo, por envolver a chegada de muitos chefes de Estado, lideranças internacionais, que tem todo um aparato de segurança e necessidades especiais. Tivemos no ano seguinte, em 2013, a Copa das Confederações, que é uma Copa do Mundo em miniatura, um evento com várias sedes e tivemos também a Jornada Mundial da Juventude, com a visita do Papa, que representou um fluxo gigantesco de pessoas no Rio de Janeiro, bateu o recorde de movimentação nos aeroportos do Rio de Janeiro. E esses eventos, com as suas diversas características, nos ajudaram a nos preparar para a Copa do Mundo, que é um evento que reúne as mesmas características desses três que eu relatei. Presença de chefes de Estado, um evento de massa e um evento espalhado por diversos aeroportos, que demanda uma organização de rede. A Copa do Mundo estabeleceu um novo parâmetro de funcionamento dos aeroportos do Brasil. O nosso grande desafio agora é manter sempre o mesmo nível de serviço, porque a aviação civil e obras nos aeroportos... A tendência é só crescer, né? E eles não são feitos para um evento A, B ou C, eles são feitos para o cotidiano das pessoas. É um serviço público ao qual as pessoas têm acesso no seu dia a dia. E nós temos, então, que manter esse padrão, aproveitar esses avanços que tivemos. E temos, obviamente, daqui a dois anos, um outro desafio muito grande. Um evento que é uma grande vitrine internacional, também com muita gente vindo ao Brasil, que são as Olimpíadas do Rio de Janeiro. Como é que estão os preparativos? Estão na mesmíssima linha daqueles da Copa do Mundo. Eu acredito que é uma atividade incremental. À medida que a gente tem passado com sucesso por esses eventos aos quais eu me referi, a gente adquire cultura, o Estado brasileiro passa a ser dotado dessa capacidade cada vez mais constituinte da sua identidade. E para as Olimpíadas temos câmaras estabelecidas, diálogos com os países que organizaram as últimas Olimpíadas, com os aeroportos mais envolvidos, o aeroporto do Rio de Janeiro. Vamos publicar um manual operacional dedicado para a Olimpíada. Além das Olimpíadas, temos os jogos paralímpicos na sequência, que representam um grande desafio por peculiaridade operacional. Enfim, estamos conscientes de que temos que fazer muita coisa, temos que planejar, mas estamos preparados. E a Olimpíada vai ser também um sucesso do ponto de vista aeroportuário. Bom, falando em obra, infraestrutura, a questão da gestão privada, já dá para se perceber mudanças? Não, sem dúvida. Uma outra medida muito importante adotada nesses últimos anos foi a decisão da concessão ao setor privado de alguns dos principais aeroportos do Brasil. A Infraero administrava quase a totalidade dos grandes aeroportos brasileiros e nesses últimos três anos nós concedemos ao setor privado os seis aeroportos. Os aeroportos, o novo aeroporto de Natal, o aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, o aeroporto de Viracopos, em Campinas, o aeroporto de Brasília, em 2012, e agora, recentemente, no ano passado, os aeroportos do Rio de Janeiro, do Galeão e de Belo Horizonte, de Confins. Com isso, nós, em primeiro lugar, introduzimos na gestão aeroportória brasileira a lógica da concorrência. E os benefícios começam a ser percebidos não só nestes aeroportos concedidos, mas também nos aeroportos geridos ainda pela rede pública, pela Infraero. Há uma preocupação em todos os aeroportos em melhorar as suas práticas, em rever alguns procedimentos, em oferecer cada vez mais melhorias para os passageiros. E acho que isso tem sido já bastante percebido no dia a dia. Não só nas conversas com as pessoas, mas nas próprias pesquisas de satisfação que nós fazemos. Nós percebemos, nos últimos dois anos, um avanço constante da percepção média de avaliação dos nossos aeroportos, e bastante aguda em alguns, em específico, como, por exemplo, aqui, o aeroporto de Brasília, que o aeroporto teve uma expansão muito grande, e à medida que essas obras foram entregues, com mais oferta, mais tecnologia para o passageiro, a percepção também do aeroporto melhorou muito. Se não me engano, na nossa última pesquisa, o aeroporto ficou entre os três melhores avaliados. Então, assim, os aeroportos concedidos fizeram grandes expansões, investimentos de infraestrutura, e também nos ajudaram a implantar essa nova cultura, que é uma cultura que nós temos convicção que tem que ser voltada para o passageiro. O passageiro é o cliente da aviação, e é ele que tem que ser o objeto das... É por ele que nós existimos, então é por isso que nós temos que planejar nossas ações para o seu bem-estar. Bom, diante desse cenário aí, dessa nova cultura, né, que se quer implantar no país, né, qual é o papel do passageiro nesse processo? Porque o passageiro é quem está lá na ponta, né, uma espécie de fiscal. Então, qual é o papel dos usuários, dos passageiros? Acho que o papel do passageiro é ser bem servido. Nós esperamos que os passageiros entrem e saiam felizes dos nossos aeroportos, desde a hora que ele entra no aeroporto, durante o seu voo e chegue. Para isso, nós incentivamos que o passageiro se comunique conosco. Desde o momento que ele tem uma reclamação, uma sugestão, por meio dos canais de atendimento, por meio dos canais de atendimento desde o aeroporto até o canal do atendimento da agência reguladora, que está presente em todos os aeroportos, com a sua ouvidoria, a ouvidoria da Infraer. Mas também nós vamos atrás da opinião dos passageiros. Como eu disse, nós fazemos pesquisas quase todos os dias nos aeroportos, entrevistando os passageiros sobre sua percepção. É fundamental que nós entendamos o que o passageiro está sentindo. Muitas vezes você acha que simplesmente construindo uma estrutura com concreto e metal, você vai atingir o seu objetivo, mas não vai. O passageiro vai se sentir bem atendido quando transitar em um aeroporto que seja seguro, seja bem climatizado, onde ele tem acesso a opções de estacionamento, de comércio, de alimentação. Enfim, a atividade aeroportuária e a aviação civil é uma atividade complexa. Nós temos que entender que essa complexidade tem que ser atendida na sua totalidade para o passageiro estar satisfeito. Está certo, secretário. Muito obrigada pela sua participação aqui na NBR Entrevista. Muito obrigado e continuamos à disposição sempre que necessário. Até a próxima. Até mais. Bem, outras informações então no site da Secretaria de Aviação Civil. E para rever essa entrevista é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.